E mesmo ainda sem a permissão para eventos e shows, foi anunciado que a Oktoberfest vai acontecer neste ano, mas em uma nova versão. Será dentro de um parque temático de Penha. Vão ser quatro palcos com mais de 20 bandas alemãs tocando ao vivo, além de festival gastronômico e as tradicionais competições de shopping metro. O evento está programado para todo mês de outubro, de quinta a domingo. A decisão do governo do estado de permitir que a Oktoberfest aconteça está gerando polêmica. O secretário de turismo de Itajaí, Evandro Neiva, falou sobre o assunto. Pequenos negócios, pequenos casamentos, aniversários, palestras em hotéis estão impedidas hoje diante do decreto do estado. Somos surpreendidos com a cidade, dentro da nossa própria região, com um grande evento de entretenimento, porque isso não só é um evento gastronômico. Quatro palcos, bandas, festival gastronômico, isso daí é um evento de entretenimento. Para quem é do setor, isso é muito fácil de entender. Agora, como eu vou explicar para uma pequena empresa que está fechada, que ela não pode realizar um aniversário? A Prefeitura de Penha informou que apoia a retomada de eventos graduais para reaquecer a economia e com as medidas de segurança necessárias. E que a autorização vem primeiramente do estado, não do município. E que a Prefeitura verifica as normas de segurança locais e que o parque vem cumprindo regularmente. O município de Penha diz ainda que vem gradualmente autorizando ou vistoriando ações ou eventos em pousadas e hotéis. O governo do estado informou que a vigilância sanitária vai receber a documentação relativa à proposta do evento para avaliar se vai ser possível realizar adequações que permitam a realização do evento na cidade de Penha.